Música Amados, eu queria você abraçar três pessoas, três pessoas que fazem pra ela, você é especial, fala? Fala, você é especial. Jesus é lindo e como a mão aparece, você é especial. Deus, que coisa excelente na tua casa, levanta tua cabeça nesta noite, vira a tristeza nesta noite. Enfim! Que se perde perdoar. É uma força. É uma força. Que não se lembrar. Coisa aqui. Valei a sorte que você não quis. Amor, amor. Você é forte, você nasceu pra você. Que não usa nesta noite. Vem cá, você é forte. E com a sua cabeça, você é o bebê. E já que eu sei, veio de ver por te dizer. Acontecer, vai. Isso eu já sei. Amor, amor. Você é o bebê. Você é o bebê. Você é o bebê. Amor, amor.